Salve, salve família! Aqui é Marcelo Araújo do canal, Os Brodões Oficial. Família, hoje eu tô gravando um pouco do meu trabalho aqui no serviço. Hoje eu tô aqui no bairro do Jardim Imperador. Tô no bairro do Jardim Imperador, essa aqui é a praça aqui próximo da Praça da Batata, onde que vende batata, certo? Onde que fica ali o trailer ali da batata. E hoje eu tô aqui, né? Vou fazer um vlog aqui pra vocês aqui, na Praça da Batata, certo galera? Fizendo um pouco de tudo aqui no Jardim Imperador. Lembrando vocês que temos ideias aí pra fazer os vídeos da MC Clarinha, da MC Artuzinho. Fazer umas gincanas divertidas pra vocês assistirem e conferir e dar risada com eles. Certo? E hoje eu tô aqui, um pouquinho mostrando um pouquinho do meu trabalho. Como vocês sabem, eu trabalho na área da saúde. Sou motorista na área da saúde. Eu trabalho na EMAD, um programa do SUS, né? Que tem nas UBSs. Como eu trabalho na UBS Jardim Tietê 1, na região de São Mateus. Essa é a minha área. E eu resolvi parar um pouquinho aqui pra fazer um vlog aqui pra vocês. Vou mostrar meu dia a dia. Hoje é quinta-feira. Tô aqui na Praça do Imperador, Jardim Imperador. Certo, galera? Mas pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho de notificação pra mais vídeos, ajudar a gente a melhorar a qualidade dos vídeos. Fechou? Deixa nos comentários que nós precisamos melhorar. Tamo junto, então? Beleza? Se inscrevam no nosso canal, deixem seus likes. Hoje é Jardim Imperador. Hoje eu tô no Jardim Imperador. Bairro do Jardim Imperador. Certo? Muito bom. Demorou? Então fica assim. Confere lá os vídeos. Os vídeos da MC Clarinha. Os meus vídeos de corte de cabelo. Que tá show de bola. Então, fica assim, galera. Até o próximo vídeo, se você quiser. Tô passando aqui pra mostrar pra vocês o conteúdo do meu trabalho. No meu dia a dia. Certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, MC Clarinha, MC Artuzinho. Sábado é dia de gravação, hein? Vamos mudar os esquemas aí. Fazer uma gincana pra galera dar risada. Se divertir com vocês. Fechou? Então, fica assim. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Se inscreva no canal. Marcelo Aronjo, Barro do Brodão. Visita nós no Instagram. Fui!